Me desculpem por eu aparecer só agora. Como está a Maria Desamparada? Como está minha filha? Perdão, como está o Max? É que a Maria Desamparada continua igual. Mas infelizmente o Max se contaminou e está pior do que ele. Chegou o medicamento da Suíça que já aplicaram na Maria Desamparada para ver como ela reage. Eu não concordei que aplicassem no Max. É um medicamento que ainda não foi aprovado e eu não quis expor o meu filho, padre. A minha opinião é que devem aplicá-lo no Max. Eu acho que o Oswaldo pode ter razão. A Maria Desamparada estava mais fraca. Talvez para ela fosse necessário. Mas o Max é forte, esportista. Talvez o próprio organismo dele consiga vencer esse vírus. Isso é exatamente o que eu acho, padre. E se não for assim? Padre, nós podemos conversar um minuto a suas, por favor. Mas é claro, Oswaldo. Vamos à capela. Com licença. Com licença. Sobre o que quer conversar? Sobre o meu futuro com a Vitória, padre. Sei que está preocupada. Porque eu também estou. Mas estou pensando em mais alguma coisa. O que é a Vitória? Meu futuro com o Oswaldo. Padre, como o senhor sabe muito bem, a Vitória e eu já perdemos qualquer tipo de contato. Aliás, se não fosse por essa tragédia, não estaríamos juntos. Eu saí de casa. Estou morando num hotel. Onde, na verdade, eu me sinto muito só. Mas a Vitória também. Bom, mas pelo menos a Vitória está perto dos filhos, dos netos, dos amigos. Mas isso não impede que ela também se sinta sozinha. Não, padre, não. A Vitória não se sente sozinha porque, nesse momento da vida, tem por perto uma pessoa que ela pensa e preenche a vida dela. O Heriberto. Mas isso é uma ilusão, padre. Eu sei, a Vitória está apenas iludida, deslumbrada, mas eu garanto que ela não está apaixonada. Como pode garantir isso? Porque a Vitória me ama, padre. A Vitória ainda me ama. A Vitória ainda me ama. A Vitória ainda me ama. Que se cierren as heridas que esta vez te hicieron mal e que mal. Mal e que mal. Deja que outros besos te enamores, que alguém mais te lleve flores. Hay mais de um milhão de amores que te querem conquistar. Não, cara. Não, cara. Não, cara. A Vitória e o amor. O que é um milhão de amores que te querem conquistar. Não, cara. Não, cara. Agora que... Agora que... Amém. Te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez, créeme por qué Me haría daño una y otra vez Créeme sin miedo ahora Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia, toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Vivo con el corazón un poco acelerado Creo que a veces sin razón me enojo demasiado Y puedo ser muy distraída Con mil cosas en la vida Pero no si estás aquí Regálame un beso, regálame un sueño Regálame un sentido, elección de mis latidos Si me quieres te dañando lo que soy Tomas de amor